O Zadia era o nome dele, né? O Tarso amava três coisas na vida, bebida, mulheres e o jornalismo. Eu sou jornalista honesto, eu sou parcial mesmo, né? Eu acho que hoje o Tarso de Castro ia achar o jornalismo uma merda. Ele já naquela época já achava, né? Já achava, e hoje ele ia achar muito mais. É, mas é uma merda. O Brasil é de cabeça pra onde? De cabeça pra baixo. É, comeu metade e a outra metade ele disse que comeu. Um dia ele me deu um beijo na boca na portaria do hotel, me jogou no chão. Eu me lembro uma vez com a Leila Diniz. Eu dei cotonto pra fazer uma palestra pra faculdade lá e um aluno perguntou. Leila, o Tarso de Castro é viado? Eu disse, seria viado? Não sei, eu sei que ele tem um pau desse tamanho. Todo mundo vai dizer que ele era um devasso, que era um pândego, que era um irresponsável. Ele era tudo isso também. Mas ele não era isso, ele era tudo isso também. Ele era realmente um dos jornalistas mais importantes do Brasil e era o colunista mais lido da Folha. O grande responsável pelo sucesso do Pasquim foi o Tarso. Toda a literatura que apareceu sobre o Pasquim depois, quase que sistematicamente procurava diminuir a participação do Tarso. Eu acredito que o jornalismo brasileiro, ele é um divisor de águas. É antes de Tarso de Castro e depois de Tarso de Castro. Como todos sacanearmos o Tarso, ninguém fala do Tarso. Meu pai tinha uma característica que até os inimigos sentem falta.